Nunca brinquem com coisas mortas. Lembro-me desta frase como se a estivesse escutado ontem. Porém, já vive em minha cabeça há mais ou menos 10 anos e levo até hoje. Foi meu avô quem me disse, pois soube que era algo que nunca devia se fazer. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Era aproximadamente 21 horas, quando Olavo e seus amigos voltavam da escola para casa. Deviam ir embora direto, já que estudavam à noite e seus pais não queriam que eles ficassem na rua aquela hora. Mas era sexta-feira, sexta-feira 13 e com certeza alguém lembraria disso ao passar próximo ao cemitério. Ao se aproximar do mesmo, Pedro, um dos garotos, sugeriu então um desafio. Mas, ao adentrar o cemitério, começaram simplesmente a zombar das fotos dos falecidos que ficavam nas sepulturas. Não satisfeitos em fazer chacota, começaram a chutar algumas cruzes e a quebrar alguns túmulos, causando um verdadeiro vandalismo. Foi quando, de repente, uma luz surgiu da capela e um homem saiu com uma lanterna atrás dos badeneiros. Era o vigio do cemitério. Ele botou os moleques para correr, que saíram às pressas do local, com medo de serem pegos. Já em casa, Olavo tomou uma surra por ter ficado até tarde e não ter obedecido a seus pais, que mal sabiam que ele havia aprontado. Eles o mandaram tomar banho e jantar e ir logo para a cama, sem direito a televisão, computador ou algum entretenimento naquela noite. No dia seguinte, Olavo acordou com alguns pequenos hematomas em seu corpo, mas não deu importância a nada daquilo. Tomou seu café da manhã e foi fazer a lição de casa. No meio da lição, escutou um... Psss! Do lado de fora, próximo à porta. Ao ir atender, viu que não se tratava de ninguém e que nem mesmo seus pais estavam em casa. Pois trabalhava um dia todo praticamente. Voltou ao seu dever e assim que terminou, sentou no sofá e começou a assistir TV, onde passava um jornal que falava a respeito do cemitério local, que havia sido depredado por vândalos. No meio da filmagem, ele viu então uma figura sombria atrás da repórter. E o garoto ficou petrificado, pois lembrava bem daquele rosto em um dos túmulos que ele tinha derrubado. Uma coisa era certa. Aquilo só podia ser fruto de sua imaginação. Aliás, a transmissão estava para toda a região de seu estado. Será que só ele estava vendo aquilo? Como estava atrasado, desligou a TV e foi para a escola. Nenhum de seus amigos que o acompanharam aquela noite foi. Então, ele voltou sozinho. Quando passava próximo ao cemitério, ele ouviu um breve... Psss! E coou de dentro do mesmo. Ao olhar, se deparou com a mesma figura que surgira na tela do jornal. E ela estava parada e o encarava. Neste instante, ele disparou a correr até sua casa. Ao chegar lá, foi direto para seu quarto, onde brevemente adormeceu, tendo um terrível pesadelo com o cemitério e o falecido. Isso perdurou até o dia em que seus pais ficaram sabendo do ocorrido e convidaram uma benzedeira. Esta foi até a sua casa, o benzeu, e disse para ele ir até o cemitério acender uma vela para todos que ali descansavam e com orações se desculpar por tudo o que fez. Olavo é meu falecido avô. E desde esse dia em que ele se redimiu, nunca mais teve problema algum com nada sobrenatural ou algo do tipo. No ano de 2008, ele me contou esta história e disse para mim e para todos meus primos nunca brinquem com coisas mortas. No ano de 2009, ele faleceu. E desde sua morte, em toda sexta-feira 13, as coroas de flores voam misteriosamente de seu túmulo. Sempre que alguém ia o visitar, via que a cruz e todo o resto estavam quebrados e depredados. E nenhuma flor sequer ficava no local. Os vigias dizem que não têm tido problemas com vândalos, mas aquilo era de fato intrigante. Seria o fantasma dos demais mortos vingando o que ele fizera? Lembrem-se, nunca brinquem com coisas mortas. Boa noite. Esta é uma história de ficção criada por Glauco Maciel Freitas, do blog Horror Urbano. Link do blog na descrição do vídeo.